Vamos conhecer o Filipão cantor. Cantor é mecânico. O que o Filipão quer ser? Cantor, né? Põe pra rodar. Encontramos em Marília um mecânico cantor. Felipe Toniolo dedica a vida na oficina do pai. O trabalho é duro, mas nem por isso ele deixa um grande sonho de lado. E seu amor, o fim acabou, sempre fingiu, nada sentiu. O jovem de 18 anos é uma das promessas do sertanejo. A vontade pela música veio do avô, o seu Antônio. Tudo começou comigo, porque eu também mexo no violão um pouco, né? E ele se interessou e foi aprendendo, foi indo, a gente foi incentivando e hoje ele está com essa voz que eu acho maravilhosa. Felipe faz parceria com o seu Antônio na música. Aí o sertanejo romântico dá lugar ao modão raiz. Na oficina, a ajuda de Felipe faz a diferença, mas o pai ama mesmo é ver o menino cantar. É um sonho dele, né? Desde pequenininho mesmo que ele pegou o gosto pela música e canta. E a gente vai incentivando, né? Do que a gente pode fazer. Eu peço para ele me ajudar aqui, que aí, assim, ele me ajudando aqui, ajuda eu a ajudar ele na carreira dele, né? Porque não é fácil, sei o quanto é difícil, né? Mas ele tem um talento extraordinário para a gente ver, assim. Então, por isso que a gente acaba apostando, né? Então, a gente tem tudo o que a gente pode fazer. Acordar de madrugada, vai no show, chega de madrugada e volta no outro dia para trabalhar. Deixa ele trabalhando. Então, tudo o que a gente pode fazer, a gente está fazendo para ajudar ele. Nas horas que sobram, um tempinho, principalmente depois do almoço, o Felipe pendura as ferramentas e pega o violão. Um dia no quadro, um vento geloado, noite sem lua. O sonho dele é se dedicar exclusivamente à carreira. Depois do expediente, aquele rapaz sujo de graxa dá lugar a um jovem vaidoso. Roupas da moda. Quem cuida do figurino é a mãe. Então, ele gosta do que eu escolho. Eu compro, eu vejo, olho, falo, acho que vai combinar com ele. Eu falo, ó, comprei esse para você. Ele gosta, não tem problema, não. E ele me pergunta também, viu? Ele pergunta. Quando ele põe uma roupa, mãe, ficou bom? Aí eu falo, ficou? Não, não ficou? Tira. Aí ele vai e troca. Se a mãe falar que não ficou bom... É, tem que obedecer. Mãe é assessora de imprensa. As postagens na rede são da dona Rose. No quarto, Felipe compõe e pratica quase todos os dias. Apesar do talento, ele sabe que o sucesso não depende apenas dele. Eu sei que vivi tudo isso. Vou te derretar e voltar para o início. É um mercado bem concorrido. E você tem que estar batalhando. Você tem que, como o Bairro falou, você tem que estar pronto. Na hora que a oportunidade chegar, você tem que estar pronto para poder aproveitar ela. E como é que é a vida de tocar nos bares? Como é que é esse contato com o público? Como é que é? Cara, para mim, graças a Deus, não sei se é uma bênção de Deus, o pessoal me acolhe muito onde eu chego, entendeu? Vamos supor, a gente vai tocar num barzinho, numa balada. A galera vem para cima mesmo, gosta do show e o carinho deles comigo é sensacional. Então, isso me deixa muito feliz. para mim, graças a Deus. Para o início